Olá, meu nome é Jonathan Bueno, esse é o canal Fone de Ouvido e o tema de hoje é Coisas que todo músico odeia Não é novidade pra ninguém que os músicos no Brasil não são nem um pouco valorizados E sempre tem algumas mancadinhas assim que vão deixando o músico cada vez mais desmotivado Então o que eu fiz? Eu conversei com alguns amigos que são músicos Combinei com algumas experiências minhas E fiz uma listinha com as coisas que mais chateiam os músicos, beleza? Primeiro de tudo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo Deixa o seu like, ativa as notificações, manda pros amigos aí e ajuda o canal a crescer, beleza? Vamos lá! O primeiro item da lista já é uma pergunta, e aquela clássica Ô amigo, você trabalha ou só é músico mesmo? Cara, músico nenhum merece responder essa pergunta Não responder não, não merece nem ouvir Isso é uma pergunta muito injusta que você pode fazer pra um profissional que é tão importante nas nossas vidas Assim como os professores também, que ouvem muito isso Você trabalha? Ou você é só professor? Uma outra coisa também que irrita muito os músicos São aquelas perguntinhas infames, sabe? Algumas vezes por ingenuidade ou algumas vezes por maldade também Ô brora, toca uma pra mim aí Ou se não, o abestado vira pro baixista e fala assim Irmão, por que que tua guitarra tem só quatro cordas? Parece que ela é grandona, né? Nunca faça essa pergunta pra um baixista Provavelmente ele vai ficar bem pistola com você Sem contar aquele tipinho que gosta de menosprezar o instrumento que você toca Eu, por exemplo, sou baterista Já passei muito por uma situação mais ou menos assim Ô Diona, deixa eu tocar na sua bateria aí Aí tipo, você fica meio sem graça, né? Vai falar que não? Não cara, pode tocar aí, fica à vontade, né? Aí o cara senta na bateria Primeiro é que ele já fica espantado, né? Olha as peças Aí ele naturalmente vai tocar o tambor assim Pra ver o som, ó Pratinho, né? O cara pega a baqueta E já não sabe nem com que braço ele cruza, né? Já fica perdidaço ali Aí ele começa Se ele fez algum somzinho Que fez algum sentido pra ele Ele já vira pra você e fala assim Ah, a bateria não parece ser tão difícil assim pra tocar não, né? É só bater os pauzinhos assim, né, Jonathan? Eu juro pra você que eu já nem sei como responder esse tipo de pergunta a mais Já falando sobre os shows Tem uma outra coisa que é muito chata Quando você tá lá tocando Termina a música e começa os pedidos, né? Aí o cara vira pra você, né? Você tá fazendo ali um tributo bom jovem E hard rock internacional Ô, você não sabe tocar aquela música nova lá do Jorge Matheus, não? Ô, toca um Slipknot pra mim aí Até tava conversando com um desses amigos músicos E ele falou assim que isso acontece sempre com ele, cara Por incrível que pareça As pessoas vão ao show E começam a fazer pedidos muito aleatórios Então, pelo amor de Deus Se você for num show e resolver fazer pedidos Faça pedidos que tenham coerência com aquele show que você tá assistindo Combinado? Esse aqui dói Esse dói Dói Toca na ferida Machuca Você vai lá Vai fechar um show com um contratante O que o desgramado fala pra você? Ô, amigão, ó Hoje eu não posso te pagar cachê Mas você pode ficar à vontade aqui no bar, tá? Pra fazer a divulgação do seu som Amigão Você acha mesmo Que divulgação de trabalho Paga boleto? Já um outro amigo músico Comentou uma história muito feia Que aconteceu com ele esses dias Que ele foi Fez um show num bar E no intervalo desse show Ele resolveu comer um lanche Pois bem, ele foi lá Comeu o lanche dele De boa, tal, tal, tal Delícia, show Beleza Acabou o intervalo Ele voltou Terminou o show dele E quando ele foi acertar O cachê do show Ele percebeu Que o bar tinha descontado O valor do lanche Sobre o cachê dele Cara, que coisa mais muquirana isso Isso é uma coisa muito feia De se fazer com alguém O cara tá lá Tocando Tudo de boa O mínimo que você poderia fazer É ajudar ele Com algum tipo de alimentação Não é fácil ficar Três horas ali tocando Sem comer E sem beber nada Tirando que tem uns lugares Que não te dão nem água pra beber Pega da torneira e boa Um outro tipo Que também enche o saco Só que dessa vez nos shows É aquele cara que acha Que você conhece Todas as músicas do planeta Você tá lá fazendo Um set list de rock variado Ele pede alguma música ali E se você não sabe O cara fica revoltado Cara, o músico não é obrigado A conhecer todas as músicas do mundo Se ele não souber Provavelmente ele vai analisar Essa música depois E ver se ela cabe no repertório Não adianta você ficar Queimando o filme do cara Falando mal dele pra outras pessoas Cornetando Xingando no show Se ele não sabe essa música Entendeu? Nenhum músico conhece Todas as músicas do mundo Sacou? Então a gente fica por aqui Essa é uma pequena listinha De algumas coisas Que os músicos Ficam bem chateados Se você gostou Deixa sua joinha Se inscreve no canal Ativa as notificações Pra receber os vídeos semanais Manda pros seus amigos Músicos E não músicos também Comenta aqui embaixo O que você achou do vídeo Se você tem alguma crítica Ou sugestão Fica à vontade Beleza? Então é isso Falou